O Litoral Norte, junto com a região da Baixada Santista e a região do Vale do Ribeira, de forma vertente litorânea, que tem uma característica específica em relação às outras bacias hidrográficas do estado de São Paulo. Principalmente a questão dos rios nascerem na Serra do Mar e desaguarem no Oceano Atlântico. Nós temos aí uma quantidade de água que se evapora no mar, tenta ultrapassar a cadeia de montanhas, mas não consegue. Essa umidade condensa, cai nas encostas dos moços, chega na planície, corre a planície por um certo período, até que se misture com a água salgada que sobe rio acima. Isso é uma diferenciação em relação ao planalto, que não existe esse tipo de situação. É uma região extremamente rica de beleza natural, de beleza cenográfica, tem uma estrutura até arquitetônica diferenciada. A gente está numa região privilegiada, com a formação bem característica de Mata Atlântica mesmo, com diversos ecossistemas preservados que são inerentes ao território do litoral paulista como um todo. A Mata Atlântica é uma região de produção muito grande de água. Nós temos muitas nascentes, entretanto, essa é uma falsa ideia de abundância. A gente tem uma quantidade grande de chuva que cai em determinada encosta de morro, mas ao mesmo tempo, quando se cessa essa chuva, o rio volta a ser aquele rio pequeno. Diferente como acontece no planalto, porque você tem lá, às vezes, uma região brejosa, que funciona como uma esponja e deixa o rio perene com uma quantidade maior de água. Nós, aqui no litoral, não temos reservatórios. Nós não temos uma Billings, por exemplo, uma Guarapiranga, né? Então, nós dependemos muito do regime de chuvas. Não é porque a gente tem abundância de água e não tem a escassez que a gente não tem que se preocupar. A gente tem que analisar a questão dos conflitos, da manutenção da qualidade. Temos que pensar na questão do saneamento. A gente tem que cuidar desde já. A região da vertente litorânea tem bastantes similaridades, mas também tem alguns pontos de contraste, né? A região do Vale do Ribeiro é uma região que conserva a maior área contínua de Mata Atlântica. Iguape é uma cidade turística, histórica, né? Aqui a gente tem a festa do Bom Jesus de Iguape, que é uma festa tradicional, muito forte ainda a comunidade pesqueira. Tem também bastante agricultores, pessoal da agricultura familiar. As comunidades de quilombo são bem organizadas e politizadas. Graças a Deus temos uma água, que hoje é uma das riquezas mais almejadas, assim, né? E aqui nós temos em abundância muita água boa, né? Por conta de nós ter essa preservação, esse envolvimento das comunidades tradicionais e esse comprometimento que nós temos em preservar. Então nós temos muito já no sangue esse foco de viver em harmonia com a natureza, né? De não destruir, de não acabar com tudo. A nossa região, como o nome já diz, é uma região de baixada. Uma área que é provida aí por bacias hidrográficas importantes. São bacias hidrográficas que estão relativamente bem preservadas, né? Principalmente nas partes superiores. Então tem todo o parque estadual da Serra do Mar, que acaba protegendo essa bacia hidrográfica. E assim a gente consegue ter uma água de qualidade e também uma certa quantidade de água. Nós estamos numa região, né? Costeira. Ela tem uma grande biodiversidade e ela facilita muitas das atividades. Atividades voltadas para a questão de, como por exemplo, biotecnologia. Atividades voltadas para o porto. E atividades também que nos interessam muito relacionadas à questão dos recursos hídricos. Aqui a gente atua no litoral norte do estado de São Paulo, que tem em média 80% da sua área preservada com mata atlântica original. No litoral norte, como toda a vertente, existe uma grande quantidade de unidade de conservação, né? Então a gente tem aqui o Parque Serra do Mar e os rios das bacias hidrográficas do litoral norte nascem todo dentro do parque. E isso traz uma disponibilidade de hídrica um pouco mais confortável se pensarmos apenas na quantidade. O litoral norte é uma característica do turismo, a economia gira em torno desse turismo. Tem a questão do porto de São Sebastião, Caraguá já é um polo que agrega as estruturas regionais. Então uma das questões bem importantes aqui para nós é conciliar os desejos, as vontades e as necessidades dessas populações. A questão do saneamento em toda a costa do estado de São Paulo é bastante antiga, né? Primeiro devido às características geográficas de nossa região. Uma população entre a Serra do Mar e o mar. Isso dificulta bastante a implementação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e até mesmo a coleta de resíduos sólidos na região do litoral norte. Por exemplo, nós temos 200 quilômetros de costa. Nós não temos um aterro sanitário. Nosso lixo vai para a Jambeiro. O que eu me lembro de cabeça já teve cinco acidentes na Tamoias com o transbordo dos caminhões de lixo que sobem à serra. Agora imagina isso em plena temporada, feriado, é o caos, né? Esse turismo de massa gera um afluxo gigantesco de pessoas, principalmente na temporada de verão. Acontece que a nossa geografia não permite esse afluxo de pessoas tão grande e muito menos a infraestrutura da nossa região. Quando chega uma época de temporada, triplica, às vezes quadriplica o número de pessoas. Então a cidade não estava preparada para esse enfrentamento. Então você tinha ocorrência de falta de água, esgotamento sanitário, um acúmulo de problemas que não tinha uma solução. Então a educação ambiental para o uso das áreas litorâneas é absolutamente fundamental e a gente precisa investir muito nisso. Drenagem é outro aspecto que sempre foi o primo pobre do saneamento, a drenagem urbana. E nós aqui também precisamos avançar muito na drenagem, principalmente com essas mudanças de clima, com chuvas intensas. E aí nós temos toda a problemática de alagamento, escorregamento de serra e drenagem urbana. Além de ser complexo, é caro de ser plantado. Então eu creio que vão demorar algumas gerações para solucionar esse problema. Nós estamos muito abaixo daquilo que seria o mínimo necessário para garantir a vulnerabilidade das praias de todo o litoral. Na verdade, nós temos muitas captações clandestinas que não estão sendo adequadamente controladas. Nós temos uma contaminação enorme dos cursos d'água na nossa região. E isso tem um impacto muito grande, não apenas na vulnerabilidade das praias, mas para todo o sistema. A gente sabe que o rio ele corre. Se você causa poluição, uma contaminação por uso, por exemplo, de defensivos agrícolas, ele vai impactar todas aquelas pessoas que fazem uso desse rio no seu percurso. Então o cuidado que se tem que ter em todos os meandros, em todo o corredor do rio, tem que ter esse cuidado. A gente conhece comunidades que usam um rio para a questão pesqueira, comunidades que usam um rio para um turismo. A gente tem aqui também a atividade de mineração. Então existem várias atividades econômicas, atividades recreativas que são feitas com um rio. Na verdade, a gente tem a percepção, principalmente das pessoas que vêm de fora, que todo o recurso que a gente tem aqui é infinito. E não é assim. Até a água mesmo que a gente tem, se você tiver uma escassez hídrica muito menor da que teve na região interior do estado de São Paulo, a gente já não vai ter água rapidamente. E assim também para os nossos recursos marinhos. Parece que tem uma abundância grande de peixe, de pescados como um todo, mas se a gente não tiver o controle eficaz e o ordenamento daquele uso, a gente tem diversos relatórios, diversos apontamentos feitos já anualmente, que a tendência é de queda. A extinção de vários produtos que dependem dos recursos hídricos não extingue só o produto. Ah, vai acabar só o peixe. Ah, vai acabar só o mangue. Não, ele extingue as pessoas. Ele extingue a comunidade, extingue a cultura. E aí quando essa cultura se extingue, as pessoas vão para outros lugares. E aí vai acarretando aquela bola de neve, né? Vai acarretando problemas sociais e problemas sociais que às vezes nosso governo ou mesmo toda a sociedade não dá conta de solucionar. A ameaça maior que eu vejo é o crescimento desordenado, né? É o pessoal achar que a qualquer custo deve-se ir em busca da riqueza. E nós temos outra visão. Para nós a riqueza é nós manter esse recurso, manter essa mata, manter os animais, manter a nossa tradição, manter a nossa história. Eu saio daqui, pego minha canoa, vou até o manguezal, eu consigo trazer minha ostra, trazer meu peixe. Se eu vou na mata, eu consigo tirar um palmito, consigo tirar uma fruta. Então, assim, é uma riqueza. Que infelizmente eles não conseguem medir, mas aqui nós sabemos medir essa riqueza. Turismo, indústria, né? Outros setores aí econômicos precisam ser desenvolvidos, mas que seja feito de uma forma sustentável. Então tem um trabalho muito grande para que todos esses pontos sejam discutidos e que aconteça um desenvolvimento realmente sustentável. A disputa de recurso hídrico não é nova, há milhares de anos já existe. Seja ela de água doce, seja água marinha, tem multiusuários. Por exemplo, Ribeira tem uso de hidrelétrica para geração de energia, tem uso da água para agricultura, tem uso da água para aquicultura, tem uso da água para abastecimento urbano, tem uso da água para questão de mineração e tem uso da água para resca. Então esses usos têm que ser colocados dentro da mesa de discussão entre todos e ver aonde cada um é atingido e como pode colaborar. A questão da gestão de recursos hídricos é relativamente recente na história do Brasil. São Paulo foi pioneiro nessa história da discussão de uma nova forma de gestão. Antes disso, o que acontecia? Cada território, seja município, seja estado, discutiam a questão de gestão de recursos hídricos de forma isolada. Na década de 60, outros países, especialmente a França, já discutiam a gestão de uma outra forma, tendo como base dois princípios fundamentais. Primeiro, que os rios não têm limites. Então vamos começar a fazer gestão não mais baseado nos limites de um município ou de um estado, mas nos limites da bacia hidrográfica daquele rio. O segundo ponto fundamental é a participação de todos no processo. Até então, apenas os governos, federal, estadual, municipal, que determinavam a legislação, as diretrizes de gestão. A sociedade civil só ficava ali olhando. É ou não? A sociedade civil tem que participar. E essa nova maneira de pensar foi capturada por um grupo de pessoas do estado de São Paulo, principalmente do Departamento de Águas e Energia Elétrica, que começaram a criar os comitês de bacia hidrográfica. Hoje, um total de 22 comitês, com a participação do estado, município e a sociedade civil. Então nós temos hoje, junto à sociedade civil, a participação de universidades, de segmentos que nem o setor pesqueiro, os pescadores, de comunidades, que vivem os problemas e o cotidiano do dia a dia de recursos hídricos. Então eles ajudam, inclusive, aos municípios e ao estado a encontrarem essas soluções, ao invés de vir de cima para baixo, na discussão tripartite. E quando as pessoas começam a ouvir as discussões, participar das reuniões, elas percebem que ali é a realidade delas, né? São os problemas e as dificuldades que ela passa no dia a dia, né? Então é a questão dos resíduos sólidos na praia, a vulnerabilidade da praia, a questão da enchente, da inundação. Ela começa a se sentir parte das discussões e ela percebe que ela tem muito a contribuir. Eu posso mudar a realidade do meu bairro ou da minha região, ocupando esses espaços públicos que são onde estão rolando as tomadas de decisões, né? Se eu não ocupar lá, não tem como eu cobrar investimento e qualquer ação que venha das pessoas que ali estão, né? Eu tenho um rio que passa na porta da minha casa. Eu quero também poder opinar e discutir no que ele vai poder ser usado. Se eu não participo, vai ser uma pessoa de fora, às vezes, que nem conhece a realidade, que vai definir e determinar. Então participar é a oportunidade de eu poder também estar apresentando a minha visão, a minha posição. Isso é um aprendizado. Eu me lembro quando eu entrei no comitê, todo mundo ficava meio, como é que eu vou discutir isso, como é que eu vou discutir aquilo, né? E depois todos foram aprendendo, as próprias pessoas dentro do comitê, mesmo tendo uma opinião oposta ao teu companheiro. Então é um aprendizado de ceder e de buscar. Nós temos que entrar num consenso do que é melhor para o território, diante de todas as visões, né? Então nós temos a visão do pessoal que tem a tendência do desenvolvimento econômico, nós temos as entidades ambientalistas, nós temos o poder público, que tem até demandas legais para atender. Então assim, o comitê de bacias é exatamente o local que a gente senta e discute qual é o melhor cenário para todos. Qual que vai ser o futuro? Qual é o litoral que nós queremos? Isso está sendo discutido? Está sendo discutido pela sociedade? De que forma a sociedade está sendo ouvida pelos gestores? Qual é o litoral que tem? Legenda Adriana Zanotto